Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Você veja que este homem é surdo, mas ele fala e fala com dificuldade. A primeira coisa ele quer escutar, até que para alguém falar bem, ele precisa primeiro saber escutar bem. Quem não escuta bem, também não fala bem. As deficiências que nós todos temos, muitas vezes vem falar, é uma deficiência primeiro em saber escutar. Porque nós só aprendemos a falar um dia porque a gente escutava. Veja, a criança pequena, ela vai aprendendo a falar porque ela vai escutando. E aquilo que ela escuta ela vai repetindo, repetindo, daqui a pouco ela fala. Se nós queremos falar bem, e não é falar bem de fazer bons discursos, de arte da oratória, de ter uma semântica mais correta. Mas é falar o que convém, falar o que edifica. Nós não podemos, por exemplo, falar de Deus, se nós não temos capacidade de ouvir a Deus. Se nós não podemos falar das coisas de Deus, se nós não nos dedicamos a escutar as coisas de Deus. Nós não vamos ser voz de Deus, se nós não temos o ouvido também voltado para Deus. Por isso eu não sei o que deixou esse homem nessa dificuldade. O fato é que ele falava, ele escutava, mas por alguma circunstância ele ficou mesmo surdo. Ele precisava, então, agora que Jesus fizesse algo por ele. E é por isso que Jesus colocando os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e com a língua. A saliva que saiu da sua língua, é nela que Jesus toca os ouvidos daquele homem. Que beleza! Talvez você não tenha entendido a dimensão desse gesto de Jesus. Saliva é algo que é muito íntimo. É algo que é só meu. É algo que está dentro de mim. A saliva é da minha intimidade. Jesus está tirando do seu íntimo. Jesus está tirando daquilo que é mais profundo dele. Da sua própria saliva. Para tocar nos ouvidos daquele homem. E aqui é o toque de Jesus e a palavra de Jesus. Efeta. E o efeta de Jesus quer dizer, abre ouvidos. E aqueles ouvidos são tocados e aqueles ouvidos se abrem. Primeiro, deixemos que a intimidade de Jesus entre em nós. E entremos na intimidade de Jesus. Entremos, não podemos ficar no superficial, no por cima. Não ouviu falar. E se eu me tinha ouvido falar de Jesus. Mas ele agora pode tocar na intimidade de Jesus. Porque a intimidade de Jesus cura. Busque ser uma pessoa íntima de Jesus. Busque estar próximo de Jesus. A intimidade de Jesus não é reservada para alguns, não. A intimidade de Jesus é reservada para aqueles que buscam Jesus com toda sinceridade e verdade de coração. Nós precisamos tocar na intimidade de Jesus para que Jesus toque nossa intimidade. Intimidade escondida, guardada, que precisa ser curada, transformada, renovada. E a presença de Jesus, ela toca toda em nossa intimidade. Ela vai abrir em nós o que está fechado, o que está escondido, o que está nos tornando surdos. Para não ouvirmos a voz de Deus, ele quer dizer a mim e a você, é feta. Abre a mente, abre o coração, abre os ouvidos. E o seu toque íntimo, quando toca os nossos ouvidos, toca também o coração e nos abrimos para a graça. E foi isto então que aconteceu com este homem. Porque ele foi tocado, ele foi curado, ele foi renovado. Porque ele foi tocado pela intimidade de Jesus. Que nós sejamos tocados por essa mesma intimidade. Para que todo o nosso ser seja renovado pela presença do Senhor. Que Deus abençoe você.